Tensões no Ártico, China, Estados Unidos e Rússia. Nos últimos anos, houve diversas movimentações geopolíticas entre as grandes potências mundiais por um único território, o Ártico. Talvez possa estar ressurgindo a chamada Guerra Fria, sendo a Rússia, China e Estados Unidos, todos competindo por influência e controle nessa parte do mundo que desta vez está literalmente fria. A região Ártica é vista, estrategicamente, como essencial para manobras econômicas e militares. Com mais da metade de toda a costa do Ártico ao longo de sua costa norte, a Rússia há muito tempo busca o domínio econômico e militar desta região. Onde possivelmente haveria 35 trilhões de dólares em petróleo e gás natural inexplorados. Cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica afirmaram, em reunião que ocorreu em Nova Orleans, em dezembro de 2017, que o Ártico que conhecemos é coisa do passado. Pode-se mencionar a região como o novo Ártico, devido ao aumento do aquecimento da superfície oceânica e o declínio do gelo marinho desde 2000. Por conta disso, o que está em jogo, segundo o site CNBC, é até um quinto dos recursos inexplorados de combustíveis fósseis do mundo, para não mencionar uma série de minerais mineráveis, incluindo ouro, prata, diamante, cobre, titânio, grafite, urânio e outros valiosos elementos de terras raras. E enquanto o gelo recua, corporações e governos estão entrando, instalações marítimas, operações de mineração, oleodutos e gasodutos, bem como novas estradas, ferrovias e pistas de pouso, para atendê-los, que estão chegando à região em um ritmo muito acelerado. Com aproximadamente 300 bilhões de dólares em projetos potenciais concluídos, em andamento ou propostos, a Rússia é o líder, claro, no desenvolvimento de infraestrutura do Ártico. O maior país do mundo se moveu para reabrir algumas instalações militares abandonadas da era soviética, e instalar novas instalações e aeródromos em seu território setentrional, além de estabelecer uma série de portos marítimos ao longo de sua costa norte. Em paralelo, a China está abrindo caminho pelo Ártico, e anunciou no início deste ano as suas ambições de desenvolver uma rota da seda polar na região, com o aquecimento das temperaturas globais, abrindo novas rotas marítimas e oportunidades econômicas no topo do mundo. As autoridades chinesas expandiram a iniciativa de infraestrutura global de quase 1 trilhão de dólares do país, conhecida como Belt and Road, para incluir a região do Ártico no projeto, levando à região a maior visão da China. Essa grande investida russa e chinesa acendeu o alerta americano, que não possui infraestrutura suficiente para bater de frente com os russos. Lutando para atualizar sua frota envelhecida, já que possui apenas um quebra-gelo, a Guarda Costeira dos Estados Unidos planeja construir mais três quebra-gelos, embora os primeiros não sejam entregues até 2023. A Rússia possui nada mais e nada menos que 40 quebra-gelos, essenciais para expedições no Ártico. Essa movimentação fez ressurgir os antigos sentimentos de desconfiança no Ocidente, produzindo debates dentro da OTAN, que agora pressionam por uma crescente presença militar ocidental na região. Em entrevista a repórteres, o secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg, disse que a OTAN deve continuar lutando para evitar uma corrida armamentista e tensões mais altas no Alto Norte, e ao mesmo tempo, a aliança precisa responder à crescente presença militar russa nas regiões do Atlântico Norte e do Ártico. No relatório divulgado do Centro de Pesquisa do Congresso Norte-Americano, afirma que o Pentágono pretende aumentar o número de militares treinados nas condições árticas, para assim incluí-los em regiões estratégicas do extremo norte, como forma de proteger os interesses americanos, que preza pela rota marítima do norte. As investiduras chinesas, na busca pela rota da seda, a reivindicação americana, que as rotas marítimas não devem pertencer somente aos russos, bem como a forte presença militar e grandes investimentos estruturais dos russos, fomenta a disputa geopolítica das potências, aumentando gradualmente as tensões na região ártica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto